É muito pesado, né? Se tu entera, véi! Mais ou menos quatro anos que eu e minha esposa estamos vindo para a Ásia e voltando para o Brasil. E nessas vindas e vindas nós conseguimos conhecer diversas pessoas aqui fazendo coisas incríveis e de fato vivendo o Evangelho simples em países que são perseguidos para o Evangelho. Lugares onde eles não podem expressar a fé deles e o amor por Jesus de forma explícita. E quando a gente voltou para o Brasil ano passado, a gente começou a sentir no nosso coração esse desejo de comunicar com integridade o que Deus tem feito nas nações através da vida desses brasileiros e brasileiras. Pessoas incríveis que têm discipulado pessoas, alcançado pessoas e transformado as nações. Sua missão é você entender que Jesus quer se fazer conhecido para todos os povos, línguas, tribos e nações. E você precisa entender qual é o seu papel nessa história da grande comissão. E quando você diz sim, você se torna um missionário. Às vezes as pessoas acham que o missionário é só aquele que vai para longe. Não, o missionário é toda pessoa que entende a sua identidade em Jesus. E aí ela começa a sentir aquele desejo que vem movido pelo Espírito Santo de fazer discípulos por todo mundo. Uma das pontes que a gente cria, que a gente chama das Brits, que a gente cria para a comunicação do Evangelho aqui, é trazendo para o entendimento dele que Jesus é asiático. Quando eles descobrem que Jesus é asiático, parece que para eles foi a maior descoberta da história. Porque eles não pensam que Jesus é asiático. Eles acham que Jesus é americano. Gente, parece brincadeira. Mas eles acham que Jesus nasceu na América. Eles não têm noção de que Jesus é asiático. Nasceu aqui, tem a ver com a cultura e com a realidade. De que veio para eles também como povos da Ásia e tudo mais. Isso já tem uma ponte de comunicação. Nesse período nós visitamos mais de quatro projetos, igrejas, pastores locais. Nós temos tido um tempo incrível ouvindo a história de cada um deles. O Brasil tem uma profecia que será celeiro de missionários para as nações. Mas isso já está acontecendo. Não é algo que vai acontecer no futuro, mas isso já está acontecendo agora. Através desses brasileiros e brasileiras que têm derramado suas vidas. O Brasil tem uma profecia que será celeiro de uma vida. Eu acho uma beleza fantástica. Que é o Salmo 96. E a gente conhece muito o anunciar entre as nações a sua glória e dentro de todos os povos as suas maravilhas. Mas o verso seguinte diz assim. Porque os deuses das nações não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Eu acho que esse verso 4 do Salmo 96 é o ícone perfeito para a gente entender o ponto da idolatria. Os deuses das nações não passam de ideias. Ídolos. O ser humano constrói ídolos em torno de ideias. Porque a fome de Deus é tão grande que ele precisa criar um para si caso ele não conheça o Deus verdadeiro. E aqui a gente tem na Tailândia isso. No Icru. A cosmovisão animista que diz que o mundo é um caos e que é dominado por espíritos imprevisíveis e de temperamento volátil. Cria uma sociedade de medo escravizada nos sacrifícios, aos altares, aos rituais, para acalmar os espíritos. Porque eles precisam de uma ideia que dê suporte para o seu medo. Para a sua falta de esperança. Porque esse mundo é um caos. Eu acho que o nosso maior desafio é olhar para essas pessoas, olhar para essa cultura, olhar para esse país e aprender a ter compaixão. Jesus caminhava pelos lugares, ele sabia como amar as pessoas. Ele não chegava medindo, ele não chegava pensando, será esse, será aquele, será que eu falo, será que eu não falo. Será que esse daqui, porque ele está se escondendo, ele merece menos, ou esse daqui, porque ele está se expondo mais, ele merece menos. Não, Jesus chegava nos lugares e ele entendia o que era do reino, o que era dele, quais eram as digitais dele naquele lugar e o que não era. E ele pegava aquilo que era dele, ele ensinava como viver aquilo ali dentro do reino de Deus. E todo o resto ele tirava e ele ensinava o porquê que aquilo não era bom. Então, em todos os aspectos, Jesus agia com compaixão. E eu acredito que o nosso desafio é fazer exatamente isso. É chegar em uma nova cultura, é chegar em um novo lugar, onde a gente vai encontrar diversas situações e aprender a amar aquelas pessoas. Isso não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, não é uma coisa que vai acontecer de um dia para o outro. É algo que vai ser trabalhado todos os dias, em nós e neles, mas que gera um resultado imenso. Mostrando para aquelas pessoas que sim, a gente está ali por elas. A gente está ali por amor a elas. O budista é assim, ele sorri para você, você fala de Jesus, fala dessas histórias. Pelo menos na vila a gente tem esses relacionamentos maiores, né? Eles ouvem, eles gostam, acham interessante como Jesus faz as coisas para o poder de Jesus. A gente trabalha muito na questão do poder de Jesus, porque a cultura da Tailândia gira em torno de medo e honra. Então, o tempo todo, você vê histórias falando sobre o medo dos espíritos. E isso é muito claro. Onde você vai aqui na Tailândia, você vai ver casos dos espíritos, você vai ver alguma coisa relacionada a espíritos, proteção, coisas que eles fazem, oferendo o tempo todo. Todos os dias de manhã, quando você anda pelas ruas, os monges estão andando, e os budistas estão na frente das casinhas deles esperando para dar a comidinha lá para os monges, dar uma oferta lá, uma oferenda, né? Eles fazem a prece de proteção. Então, eles acreditam o tempo todo que quanto mais coisas boas eles fazem, mais agrada os espíritos estão sendo. Então, isso vai ser melhor para eles, né? Então, quando você trabalha com budistas, a gente gira muito em torno dessa cultura, confrontando esse medo deles e mostrando o poder de Jesus. É dia após dia, aí você vai vendo, poxa, está dando alguma coisa. É igual muitas crianças hoje, quando a gente vai falar com elas, eu já lembro das histórias. Tem crianças que começam a falar, não, mas eu orei em Jesus, fez isso pelo meu pai. Entende? Meu pai estava doente, foi curado, né? Meu pai estava precisando de emprego e conseguiu. Tipo, essas são coisas que a gente vai vivendo. Então, assim, ao mesmo tempo é uma surpresa. E às vezes é até assim, poxa, fui até aqui, vou ter que voltar tudo de novo. Então, trabalhar com budistas é um desafio, mas ao mesmo tempo é gostoso, porque você vai vendo, são pessoas que, elas vivem no engano. E você, quando você começa a ver que elas começam a ver uma luz, sabe? Tipo assim, poxa, então existe um caminho diferente, então Jesus realmente é isso. É legal, é bacana, é uma surpresa trabalhar com budistas. Às vezes boa, às vezes um pouco cansativo, porque você precisa voltar tudo de novo. Mas é bacana, é legal. E aí E aí E aí Como um brasileiro, mesmo que eu seja o máximo possível cambojana ou nepali, mais que eu dê o meu coração, mais que eu aprenda a língua, o costume, a cultura, eu nunca vou ser uma cambojana, embora eu queira ser. Nunca vou ser uma nepali, embora eu sempre fale que meu coração é nepali. Então, Deus nos deu a estratégia de realmente treinar os obreiros locais, porque eles têm o coração, né? Eles são nepali, eles são cambojano. O local, ele conhece a cultura, ele conhece a comida, ele conhece o pensamento, ele conhece tudo da sua própria cultura. Então, através do coração deles, a gente realmente consegue alcançar uma nação. Então, essa estratégia é uma estratégia do coração de Deus, né? Trabalhar com o obreiro local. Geralmente, as pessoas perguntam, quando a gente diz, não, nós temos um casal trabalhando numa vila, um casal na outra vila, eles perguntam, brasileiros? A gente fala, não, cambojanos. Nepales? É, nepales. Por quê? Porque eles chegam onde a gente não chega, né? Eles chegam além, eles conseguem ir além, eles conseguem falar do evangelho de acordo com a própria cultura, de acordo com aquilo que realmente eles conhecem, que é aquilo que eles viveram antes, quando eles não eram cristãos. Música O Brasileiro é muito carismático, onde ele chega ele faz amizade, ele é conversador, ele pergunta, ele quer saber, uma coisa que nós aprendemos aqui na Ásia, que temos aberto portas, é se assentar na roda dos senhores e das senhoras e ouvir as histórias deles, é se interessar por eles, se interessar pelo povo, olha, eu estou fazendo errado quando eu falo assim, é ser humilde, é se tornar como uma criança. O Brasileiro é humilde de coração, o Brasileiro onde chega ele se relaciona e isso é uma porta aberta para nós, dentro da missão de Deus, eu acho que Deus deixou uma qualidade especial no coração do brasileiro, do povo brasileiro, para chegar e alcançar, tocar os povos que não foram tocados, abraçar as pessoas que não se sentem amadas, eu acho que o Brasileiro tem essa pegada, eu acho que é um toque que Deus deu na nação chamada Brasil e eu amo ser brasileiro e onde a gente chega, a gente se apaixona pelas pessoas, a gente deixa uma marca, a gente tem a oportunidade de deixar um legado ali, eu acho isso muito legal. Todos nós, cidadãos do reino de Deus, temos um papel na grande comissão. Nós estamos aqui documentando, existem missionários entregando suas vidas e nós não podemos esquecer que isso faz parte de um plano só, de uma coisa só. É por isso que nós estamos aqui, é para trazer essa realidade e mostrar para a igreja brasileira que, ei cara, você tem um papel, talvez você não vai, mas você vai ajudar financeiramente, talvez você não vá, mas você vai interceder, talvez você vai cuidar do psicológico de um missionário, talvez você vai cuidar da arte de mídia e de marketing de um projeto missionário, talvez você vai fazer a administração, talvez você vai só mandar mensagem, você vai só mandar e-mails encorajando esses missionários lá, mas você tem um papel na grande comissão. Então isso tem transformado a minha vida, porque a gente não precisa de muito para poder abençoar esses missionários que estão aqui. O mínimo que a gente pode fazer é que já vai transformar e mandar uma mensagem. Cara, como você está? Cara, como foi o seu dia? Como tem sido os seus projetos? Como que tem sido o teu casamento? Como que estão os teus filhos? E isso para mim transformou a minha vida demais nessa viagem. Não foi o momento de gravação, não foi o momento que a gente foi para a rua filmar, não foi o momento que a gente chorou e pregou, mas foi o momento que eu sentei com um missionário. E aí eu falei assim, e aí cara, como você está? Como que está o seu coração? E aí